Não ninguém perde, eu ouço E olha o Wanda, minha banda Um toque natural, sem esquecer a que anda Desbunda noite a dia, como diz a minha tia LD, the place, com muita melodia Party all night long, as o mundo aqui é strong Tu nunca vais dormir, sem sentir o man's song Up and down, and around, and around, move your body Num brincho com esse mambo slim, this is a body BG and MG são places pra se estar Mas LD, baby, é a sítica estadar É com garinas toda hora, em tardes de verão O sol não dá a fora, LD, that is down Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, a minha Luanda E é no verão, que o meu coração Está em Luanda, a minha Luanda LD tem ousadias e paisagens calorosas As curtes em noite e dia, com as mentes bem fugazes LD is the city packing, hit everyday Luanda, a minha banda, dos meus pips me lembrei LD, LD é o lugar, the place to be Fim de semana, lots of clubbing, promise all the much love in O sol reflete, o brilho sobre o azul Com a imensidão ondulada, água salgada BG and his asses bouncing From side to side, movimento fascinante My eyes don't wanna cry And U-S-S-U-L-O Honey, spotty, mad rice We got it all Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, a minha Luanda E é no verão, que o meu coração Está em Luanda, a minha Luanda Se não sabes do que eu falo, falo de Luanda Sou um gajo muito praude, represento a minha banda Com estilo natural, beleza tradicional Eu trago este som que é para alegrar o pessoal E não me esqueço de falar do nosso tipo de desbunda Que começa numa sexta e só acaba na segunda É sempre a dar, é sempre a dar Vá lá da banda, é que está a dar E nós viemos pra alertar, e nós viemos pra alegrar Só iremos acalmar quando Luanda acordar Com este estilo é potente, potente que você sente Luanda fica à espera, que os demais estão na frente Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, a minha Luanda E é no verão, que o meu coração Está em Luanda Na minha Luanda LD, 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 is a place to be If you really wanna party, you can party with me Mass in the house, senta-va-te no ar Quando a festa começa, ninguém pode parar LD, LD, is a place to be If you really wanna party, you can party with me Se quiser escurtir, just shake the ground Throw your hands up, let's go get down E aí, o manhã, onde é que está? 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 E aí, o amor, não quer ouvir Veste no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, na minha Luanda E é no verão que o meu coração está em Luanda Na minha Luanda